Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, nosso podcast semanal sobre higiênico-passional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Leandro. E hoje, né, Rodrigo, a gente está com um convidado super especial aqui, né? A gente está com o Alexandre da Crompact. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Leandro. Bom, Alexandre, acho que, não sei se todo mundo já te conhece, até bem famoso no meio, mas falar um pouco de você, da sua experiência aqui na área da higiênico-passional, só para te apresentar um pouco melhor. E um pouquinho da Crompact também, né? Está na hora do jabá também, não custa nada. Tá certo. Então, eu sou Alexandre Fassina, eu, por formação, sou engenheiro eletricista, trabalho com higiênico-passional desde os meus 17 anos de idade, né? Eu já estou ficando dinossauro, mas comecei moleque já, né? Fazendo uma... Para quem é antigo na área, vai lembrar aquelas bombas lá do POM, é da Alfa 1. Nossa, era mais pesada que os operadores, né? Então, a gente... Foi uma... Interessante, porque no começo, você acredita que eu até tinha concorrente, que a gente me chamava de cicateiro, porque a gente... Eu fazia manutenção em tudo que era bomba, dosímetro de ruído, né? E aí veio a necessidade da gente... Falar, deixa eu fazer uma coisa. Se eu tiver, pensei comigo, se eu tiver a acreditação do Ileto, de repente, esse trabalho se reverte, né? Porque um litro da bomba é escassez, tem que ser o mesmo da Dupont, tem que ser da gínea, tudo igual. E aí começou esse processo, né? Então, a Trompac, ela está desde 1996, né? Então, já são 24 anos, agora em janeiro. E a gente começou fazendo... Eu comecei fazendo manutenção, calibração, né? Em 96, isso aí. E foi... Tive a oportunidade de ser o primeiro laboratório acreditado para várias grandezas dentro de higiene ocupacional, né? Então, para ruído, vazão, várias delas, né? E agora, por questão de uns 6, 8 anos atrás, a gente está dando os voos maiores aí, que é para a fabricação dos equipamentos, né? Então, dosímetro de ruído, IBUTG, vibração, né? E agora a gente deve entrar na parte de vocês aí, que é para fazer... Se eu fizer, para o ano que vem, esse ano, ano que vem, as bombas de amostragem. Resumidamente, é isso aí, né? Nesses intervalos, eu trabalhei um pouco ajudando o Inmetro, né? Fazendo avaliação como avaliador técnico do Inmetro. Hoje não faço mais, né? Então, trabalhei ajudando um pouquinho para desenvolver normas, trabalhando nos grupos da BNT, de tradução e tudo mais, né? Então, tem um trabalho vasto aí. Dá para hoje conversar bastante sobre isso aí. Show, Alexandre. Resumidamente, é bem isso aí. Legal demais, né, Rodrigo? Esse tema a gente resolveu chamar aqui. O pessoal que nos acompanha está vendo que da equipe de analíticos do podcast. Hoje está só eu e o Rodrigo, em época de coronavírus. Parte do time está de feras. Eu e o Rodrigo estamos aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre calibração, procedimentos de avaliação das bombas, né? A famosa calibração de bombas nos laboratórios aí. Então, acho que vai ser um tema bem legal para a gente ajudar a turma e contar com essa sua experiência também, Alexandre. Porque é muito legal, né? Porque eu e o Rodrigo temos a visão do usuário que conhece aqui do lado de fora. E ouvir também a sua expertise de quem está dentro de um laboratório que faz ensaio de performance e calibração de equipamentos vai ser muito importante. Eu acho que vai contribuir muito para o pessoal, principalmente, saber quais equipamentos eles têm que olhar, o que eles têm que olhar na hora de contratar um laboratório de ensaio, um laboratório de calibração, os equipamentos, o que é que é importante. Então, é sempre bom a gente ter essa visão aí, né, Rodrigo? Isso, é bom dar uma... É diferente, né? Porque a gente também está acostumado bem com a parte laboratório, né? Então, a gente precisa dessa visão para dar um panorama geral. E também que a gente aprende bastante com isso. Ver o que realmente... Às vezes a gente fala alguma coisa, mas tem algum detalhe ou outro ali que a gente tem que dar... Tem que afiar. Isso aí. Perfeito. Perfeito. É, eu tive uma experiência boa, faz questão bastante tempo, talvez uns 15 anos, eu fiz um... Visitei as fábricas, né, da SKC, visitei toda a produção, vi tudo como que era feito lá na SKC em Pittsburgh, né? Lá na Pensilvânia. E visitei também a Casela, o laboratório da Casela, lá na Inglaterra. Então, acho que dá para... O que eu vi nessas duas empresas, acho que é o que a gente implementa aqui, consegue implementar aqui no Brasil e trazer um pouco das experiências que eles tiveram, né? Que são dois fabricantes mundiais aí, bem conceituados, né? Então, eu estive lá e tive a oportunidade de aprender com as pessoas que projetaram as bombas e, enfim, está no dia a dia. E as necessidades que vocês, como laboratório, a característica que a bomba precisa ter para não interferir na análise, né? O que vocês fazem na análise. Então, legal. Eu acho que para começar, então, a gente pode falar um pouco das bombas do... Já que você também já teve visita, já viu como são feitas de outros países, de quais são as regulações no Brasil que são necessárias para poder ter uma bomba de qualidade aqui. O que são as exigências que são feitas aqui no nosso país? É, na verdade, né, Rodrigo, a gente pode pontuar, né, o que que difere, né, uma bomba de HO para uma bombinha de qualquer outro lugar? Porque se a gente for pensar, é um negócio muito simples, né? É algo que suciona o ar. Mas, assim, o que a gente poderia falar para o pessoal? O que diferencia essa bomba para HO para uma bomba comum que a gente encontra aí de qualquer mercado? Perfeito. Então, a primeira questão é a seguinte, a regulamentação que o Rodrigo fez a pergunta, né? Então, o Inmetro, você tem várias diretorias e dentro dessas várias diretorias do Inmetro aí, divisões do Inmetro, tem duas principais que estão dentro do nosso dia a dia. Qual que seria? A DINSE, que é a divisão de metrologia científica, e a DIMEL, divisão de metrologia legal. Então, ou seja, na DINSE, são tratados assuntos tecnológicos, então não tem aquele objetivo de fiscalização, né? Então, ou seja, todos os equipamentos de higiene ocupacional, elas fazem, estão no guarda-chuva da metrologia científica. Então, ou seja, onde que estão os laboratórios? RBC, RBLE, então, onde a gente encontra laboratórios igual ao INPE, por exemplo, que lança satélite aí para o espaço, então ele está muito ligado ao desenvolvimento. Então, o Inmetro incentiva aqueles laboratórios, aqueles pesquisadores que querem desenvolver a metrologia no país. E, por uma outra divisão que também está no nosso dia a dia, porém não na higiene ocupacional, que é a DIMEL, que faz parte da metrologia legal. Onde que faz parte os equipamentos de metrologia legal? Por exemplo, a gente vai no açougue, então você vai comprar um quilo de picanha lá para fazer o churrasco. Então, você pode ver que na balança do açougue não está escrito calibrado a balança, está escrito verificado. Ou seja, ele troca praticamente o termo calibração por exatidão. Então, é um equipamento que não pode medir errado. Então, isso que é o, digamos assim, que é a desvantagem que a gente tem na higiene ocupacional, pelo fato dos equipamentos de higiene que cuidam da saúde dos trabalhadores, não fazer essa parte, não ser fiscalizado pelo Inmetro. E aí que mora o problema. Então, por isso você encontra muito equipamento de baixa qualidade e não tem nem o que fazer por enquanto. Fica na cultura das pessoas de não comprar o equipamento errado. Então, só fazendo uma brincadeira aqui para divertir, então quer dizer o quê? Eu posso deixar alguém, o equipamento que está fazendo a medição para alguém ter o câncer, então alguém pode ter câncer, beleza, mas eu não posso comprar, na hora de comprar lá, 300 gramas de picanha a menos, não. Então, o problema é na hora de eu comprar a minha picanha e o cara fica doente, não tem problema, segundo o Inmetro. É, então é quase isso aí. Então, na verdade, para os equipamentos de saúde, onde está a metrologia legal? Os equipamentos de saúde, alguns equipamentos de segurança, mas ligados ao IPI. Você vê que para a IPI já tem uma legislação que tem que ter, o CEA que agora caiu, mas tem que estar no âmbito do Inmetro. Então, o Inmetro está melhorando e a tendência é chegar na nossa área. Qual que é o problema disso aí tudo, nessa legislação? Se o Inmetro delegar, falar, olha, a partir de hoje, os equipamentos de higiene ocupacional vão fazer parte da metrologia legal, ele acaba, dizima toda a RBC e a RBLE destinada à higiene ocupacional. Porque, digamos assim, essa responsabilidade passa a ser dos itens e não mais do laboratório acreditado. Então, vai todo mundo para a rua. Então, isso é um problema sério que vai ter, que você já tem os laboratórios, você tem a rede formada. Ou seja, você tem o IPEM que não tem a estrutura para receber toda essa parte de higiene ocupacional, poder verificar. E você tem o lado social também, que já evoluiu bastante o Inmetro. Então, eles estão trabalhando para que justamente isso aí seja corrigido. Então, que não destrua com a rede que foi formada já de laboratórios, que isso aí funciona bem. e consiga também essa parte de higiene ocupacional ser incorporada dentro da metrologia. Então, eu acho que em breve deve ter alguma coisa que regulamenta nossos equipamentos. E uma dúvida que é minha agora, Alexandre, por exemplo, os IPEMs, os institutos de pesquisa e tal, eles podem subcontratar esses serviços com outros laboratórios ou tem que ser feitos em uma instalação própria? Não, porque é o seguinte, para os IPEMs, na verdade, o IPEM usa a marca do Inmetro, mas ele não é do Inmetro. É interessante isso, né? Ele é um laboratório, não sei se é só o termo, mas eu poderia dizer que ele é delegado. Então, ele cumpre essa função de prisão e tudo mais, né? Que os laboratórios de metrologia não teriam. Então, eles fazem parte de uma... se me falha a memória, se tem uma rede específica para ele, rede brasileira de metrologia legal, mas que não é aplicável aos laboratórios, né? É só os IPEMs, né? Então, é isso aí, que ele te dá o poder de fiscalização, multa e tudo mais. Deve seguir, acho que o mesmo que a gente tem aqui em Minas Gerais, que tem a rede metrológica aqui, que também não tem ligação direta, mas é um... ela faz esse tipo de serviço de metrologia. Não, exatamente, Rodrigo. Não, na verdade, aqui, por exemplo, aí você tem uma rede de metrologia de Minas, né? Você tem em São Paulo, os estados, eles postuem a sua rede metrológica, né? Sim. Mas que é diferente dos IPEMs. Então, essas redes metrológicas, o que eles fazem? Eles organizam as comparações com o laboratório, porque o laboratório tem que ter proficiência. Então, eu vou medir invasão, por exemplo, uma das funções dessa rede metrológica é disseminar metrologia com cursos e tudo mais, né? E os IPEMs é de fiscalizar. Então, sempre vai ser assim, a metrologia científica do Inmetro, onde a gente está ligado, é desenvolver o país em termos de metrologia. E a metrologia legal, os IPEMs é de fiscalizar, multar e ver se o negócio está andando direitinho, né? Ah, bacana. Por exemplo, você quer ver um outro equipamento que está no nosso dia a dia e nenhum laboratório RBC pode calibrar um bafômetro. Por quê? Porque se ele estiver medindo, estiver fora dos limites, aquele cidadão pode ser preso, pode ser carteira apreendida, tem multas e tudo mais, né? Então, isso é metrologia legal. Então, o que é metrologia legal, os laboratórios, tanto RBC e RBLE, não estão nesse contexto aí. Legal, bacana. É por isso que ainda está um pouquinho bagunçado, né? Você vê pessoal fabricando equipamento de baixa qualidade e não acontece nada. Mas a tendência disso aí é melhorar e desimar. as nossas porcarias, né? Isso, as porcarias. É isso aí. Legal. É isso aí. E aí, Alexandre, eu acho que... Acho que era isso. É um tema legal para a gente falar. Eu acho que você falou bem aí, né? RBC, RBLE. Eu acho que é bom a gente distinguir isso também, porque às vezes eu e o Rodrigo, como a gente está no laboratório aqui, a gente sofre isso muito aí. Eu acho que o pessoal não sabe a diferença. Por exemplo, direto, chega assim para a gente, né, Rodrigo? Ah, preciso que o laboratório seja acreditado na RBC, pedindo para a gente, né? E às vezes até quando a gente fala de bombas, alguns ensaios nas bombas não são calibração, né? Então, acho que seria legal a gente falar para a turma aqui a diferença de calibração, ensaio, e a diferença de RBC, RBLE, porque existe muito erro nisso. Eu vejo até editais de compras. Pessoal, o laboratório que vai fazer as análises químicas tem que participar da RBC. Aí, de repente, chega a dúvida para a gente, Leandro, não existe nenhum laboratório de higiene ocupacional na RBC? Eu falo assim, não, não existe, porque a gente não faz calibração, né? O pessoal tem que entender essa diferença aí, né, Rodrigo? A gente, direto, a gente... Não, se fosse só dúvida, estava bom. O pessoal chega agressivo. Como assim, vocês não têm RBC? Tem que ter! Estão me cobrando isso! Se a gente puder pontuar essas diferentes calibração, ensaio, RBC, RBLE, acho que vai ajudar muito a turma aí também. Perfeito. Então, é o seguinte, a primeira questão que a gente tem que entender é que a bomba de amostragem, para nós, assim, que fizemos a estrutura de engenharia, ela é tratada numa matéria que se chama mecânica dos fluidos, uma das matérias mais difíceis na faculdade que mais reprova, né? Então, uma bomba de amostragem, ela é mecânica dos fluidos pura, então, uma mecânica dos fluidos aplicado, ou seja, é uma matéria de engenharia e tudo mais, né? E dentro desse contexto aí que a gente, essa parte pneumática que tem que se desenvolver de compensação, então, vamos entender, eu posso utilizar as bombas de amostragem, ela tem uma norma que foi, que preconiza a fabricação delas, que tem uma norma ISO, que é a 13137, né? Então, ou seja, os fabricantes que se propõem a fabricar a bomba de amostragem, ele obrigatoriamente tem que atender essa norma ISO, que trata justamente essas classificações da bomba de amostragem. Então, em linhas gerais, que eu estou com a norma aqui, deixa eu pegar o item, ela divide essas bombas em dois grupos grandes, que já são determinados, em P e o grupo G, né? Bomba tipo P e a bomba tipo G. A bomba P, ela é destinada a particulados e a bomba G para gases e vapores, né? E pela própria concepção, como você vai trabalhar num ambiente mais hostil, digamos assim, para a medição de poeira, vai exigir mais a bomba, Então, aquelas bombas que, e você pode me corrigir se eu estiver errado, para você fazer as poeiras respiráveis e tudo mais, você exige invasões mais altas da bomba, né? Exige mais do corpo da bomba e tudo mais. Então, ou seja, as bombas do tipo P podem ser usadas para gases, só que o inverso não é verdadeiro, né? Então, as bombas são mais, têm uma força intrínseca maior para justamente compensar esse entupimento, digamos assim, essa saturação do seu cassete ali, das membranas e tudo mais. Então, o que é a calibração? A calibração, você vai comparar resultados. Então, de repente, igual eu já vi alguns vídeos que você falou, de repente, essa calibração, o certificado de calibração, não te serve para nada, que é o que acontece aqui na bomba de amostragem. Então, o que se faz na bomba de amostragem? A calibração, o usuário, ela faz sempre antes e pós. Você vai fazer uma amostragem. Eu vou usar poeiras totais lá, eu vou usar meu filtro, meu cassete, enfim, meu ciclone, dependendo da metodologia, né? E você vai comparar o resultado da bomba com o calibrador. Ok, deu 2 litros, eu vou ter 2 litros de calibrador na bomba, então, ou seja, eu comparei resultados. Então, isso é calibrar, né? Só que o que acontece? Quando você vai para o laboratório, esse conceito, com mais, você associa a incerteza de medição. O que você vai colocar? A exatidão do calibrador, do biopadrão, aquelas coisas todas que vocês, como laboratório, já sabem que implementam. E o ensaio, a diferença básica, o que que é? É que você submete uma condição específica àquela bomba de amostragem. E o que que é? Você restringir o fluxo dela para ver como que ela se comporta. Por quê? Porque você tem uma série de testes que essa norma ISO, a 13137, ela preconiza, para quê? se o usuário, você como laboratório, mandou lá, você tem que, me fala, dá um exemplo de um componente, de uma poeira, por exemplo. Manganês, vamos falar de poeira de manganês, por exemplo. Manganês. Alguma que tenha vazão redonda aí, só para facilitar o calcão. Dois litros por minuto. Dois. Dois litros por minuto. Então, ou seja, e você avalia por quantas horas? Oito horas, né? Oito horas. Então, vamos fazer aquela continha básica lá. oito horas, por dois litros, por dois litros por minuto. Você tem que ter um volume amostrado de 16 litros. É, 960 litros, né? Porque são 480 minutos vezes 2. Perdão. 960. 960. Perfeito. 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 É. Então, ou seja, você tem que ter garantido esse volume para garantir a amostragem. Eu fiz o valor por hora ali, você tem que por minuto, que eu não converti a unidade perfeita. Isso. É emoção, Leandro. Obrigado. Tranquilo. É. Então, ou seja, agora, o que vai acontecer na bomba se, durante essa amostragem do manganês, o filtro de estupir ou saturar? Então, ou seja, a bomba tem que desligar ou tem que fazer essa compensação de fluxo, né? dessa vazão. Até quando que ela vai compensar? Então, esse trabalho que a gente faz para garantir que a análise que você vai fazer nesse exemplo que a gente deu do manganês que chegue exatamente ao volume amostrado para você. E se fugir dessa característica, se tiver algum incumprimento ou a bomba não consegue compensar, ela tem que ser desligada. Então, esses são os testes que faz, que compõem a RBLE, que é a Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios, no qual difere do serviço de campo. Então, a gente aplica algumas condições específicas que querem essa contracarga na bomba e ver qual que é o comportamento dela a curto prazo e a longo prazo para ver se essa estabilidade ela se perdura, né? Durante toda a jornada de trabalho ou no que o fabricante propõe nas especificações dele, né? De catálogo, né? Isso eu acho muito interessante essas questões que você pontuou, porque essa questão de ensaio e calibração não é claro, né? Para o pessoal. Eu costumo fazer um comparativo meio que assim, calibração é literalmente você encontrar o erro de medição do equipamento. Então, parte-se de um princípio básico, né? Para eu calibrar o sentido literal, né? De um equipamento para eu calibrar um equipamento, ele tem que medir alguma coisa. Aí, aquilo que volto lá no início que você falou da bomba. A bomba, ela mede alguma coisa? Não, ela é só um dispositivo que vai sucionar o ar e ela tem que manter uma vazão constante. então uma bomba, por mais que aquele procedimento que a gente faz lá em campo, né? Que chama calibração, aquilo ali na verdade não é uma calibração, calibração mesmo, é um ajuste de vazão, né? Que a gente utiliza com outro equipamento. Porque calibrar, literalmente, eu teria que ter, igual você disse muito bem aí, a gente calibra, por exemplo, uma trena. Porque a trena realmente mede, ele vai te dar o erro. Quando aquela trena, ela está marcando um, ela está errando quanto, né? A bomba, eu não tenho isso, então ela não é calibrável, né? Nenhum laboratório. Você falou muito bem, a gente faz um ensaio de desempenho, um ensaio de performance que vai olhar o sistema de compensação de fluxo da bomba, se ela está desligando bem, se a bateria está durando bem também, né? Porque às vezes não adianta nada, né? Meu sistema está beleza, mas eu comprei uma bomba tem cinco anos e nunca troquei a bateria dela. Ela, eu preciso coletar oito horas, a bateria dura quatro ou a vazão vai flutuar porque a bateria já está ruim, né? E essa que é a diferença. Então, a diferença de ensaio, é isso que você falou que eu acho que é muito legal, ensaio eu vou fazer testes em um equipamento em busca de um resultado, né? Isso é o ensaio, que é o que nós no laboratório fazemos, né, Rodrigo? A gente vai fazer um teste e a gente vai dar um resultado. A calibração, eu não vou fazer testes, né? Na calibração, eu vou pegar o que o meu equipamento está medindo e vou encontrar qual que é o erro dele medir. Então, o princípio básico para eu calibrar um equipamento ser calibrável é que o que ele mede? Eu costumo falar isso, essa pergunta. O que esse equipamento mede? Se você me responder isso, ele é calibrável. se não, é um ensaio. Então, acho que essa é a grande diferença entre um medidor de vazão que é calibrável e o que o medidor de vazão mede? Vazão. Então, você calibra ele. E uma bomba é um dispositivo que suciona o ar. Então, ela faz um ensaio, né? E essa é a diferença entre RBLE e RBC, né? RBC, Rede Brasileira de Calibração. Então, são laboratórios que calibram. E a RBLE, Rede Brasileira de Laboratórios de ensaio, né? Que enquadra analíticas, alguns ensaios que a Crompac... A Crompac está tanto na RBLE quanto na RBC, né? Vocês têm... Em ambos os casos. Exatamente. No nosso caso, é só RBLE, porque a gente só faz ensaio, a gente não faz calibração. Essa é a diferença que eu acho que a galera tem que entender também. Mas uma coisa, Leandro, uma observação importante é o seguinte, as bombas de amostragem de ar, ela está incorporada, lembra-se, que a eletrônica está incorporando, está acoplada a essas... Ou seja, as bombas mais modernas, ou seja, ele te dá um indicador. Então, a gente consegue colocar um medidor de vazão ou medidor de pressão ali para fazer a medição diferencial e que a gente vai ter uma leitura dele e que a gente vai comparar essa... Então, eu estou falando o seguinte, se a gente pegar essas bombas antigas, elas não tinham nem rotâmetro. Aí, qual foi a evolução? Foi o rotâmetro. Falou, opa, legal, dá para saber mais ou menos que vazão que eu tenho. E hoje, as bombas mais modernas, elas têm praticamente acoplado um sensor de fluxo nelas ou um sensor diferencial de pressão que ele regula isso. Então, praticamente, é um calibrador, eu não falo para você primário, mas eles já estão com os sensores que a gente está pesquisando no desenvolvimento e ver, por exemplo, tanto da bomba da SKC, essas novas da Sense Dime, da Casella, elas são praticamente quase um calibrador secundário, eles têm uma exatidão muito boa, tanto é que você regula a bomba, manda ajustar ali e elas vão super bem. Então, ou seja, elas têm esses dispositivos eletrônicos que também é importante, mas se avalia essa performance no ensaio dela, né? Então, sempre, e acho que está caminhando para isso daí, né? Acho que até no futuro, talvez nem tenha necessidade mais de você ter um calibrador, porque esse calibrador com a microeletrônica, ele está sendo incorporado para dentro da bomba. Talvez a gente tenha visto alguns equipamentos, principalmente esses novos, se você fosse ver a performance deles, talvez, é muito o cliente usa porque o calibrador por questões legais, né? Porque você vê que a bomba, você bota lá dois litros por minuto numa bomba específica, ela vai estável, uma bomba da SKC, por exemplo, da caseira, são muito estáveis, né? E reproduzem o resultado, né? Então, é importante a gente ter esses dois lados aí para ver a exatidão do que a bomba está indicando, né? Para justamente, e se você vê essas bombas novas, o que acontece? Eu não sei como que vocês trabalham a correção para corrigir o volume amostrado, né? Isso aí, o usuário que te manda ou vocês que calculam lá? Como que você faz essas correções no laboratório? Então, Alexandre, a gente não faz, a gente utiliza o volume que o próprio cliente manda para a gente. Então, assim, porque esse tema é um tema bem complicado, o que eu sempre falo, o que eu passo para o pessoal é o seguinte, calibre a bomba, tente calibrar ela nas condições mais próximas possíveis que você vai fazer amostragem, tanto de pressão, temperatura, etc., para que essa indiferença seja insignificante. o problema, igual eu costumo, quando eu dou meus treinamentos, eu falo para o pessoal, assim, geralmente o pessoal separa a salinha, vai lá, liga o ar-condicionado, está um calorão, temperatura 21 graus e faz calibração da bomba, né? Aí na hora que vai para o chão de fábrica, o pau está quebrando 30 graus. 40 graus. É, mas pô, aí você vai ter que corrigir o volume. Então, assim, tente calibrar o mais próximo possível das condições de operação da bomba. Ou, se não, você vai ter que medir a temperatura no ambiente que você está fazendo a calibração inicial e o ambiente lá e você vai ter que fazer a correção ali. Eu sempre falo isso com o pessoal, mas eu até imagino que você vai falar que essas outras bombas são muito boas porque elas já vão pegar essa diferença, né? Já vão fazer a autocorreção. Isso, vai corrigir, né? Então, o que acontece? A calibração, principalmente quando você entra a parada de pressão, temperatura, umidade nem tanto, mas essas duas grandezas de pressão em temperatura, ela já começa a incorporar nessa geração nova de bombas para ter um volume mais exato, né? Para a gente trabalhar com uma exatidão maior de amostragem, né? Sim, sim. Valeu. Eu acho que é isso aí. Bem, Alexandre, para falar um pouco também, eu acho que é interessante, como funciona a calibração das bombas na Cronpack? Quando as clientes mandam para você uma bomba que fala que não está funcionando direito, quais são os procedimentos que vocês realizam para verificar se o volume que está sendo captado está correto, se a vazão está segurando, quais são as manutenções também que são feitas num equipamento desse quando chego para vocês. Perfeito. Então, Rodrigo, aqui na Cronpack, quando a gente, qual que é o, digamos assim, o padrão de serviço? A gente sempre ofertar não a calibração RBC, ofertar o ensaio de performance e linearidade da bomba, né? Então, é o que preconiza a ISO 13137. Então, o que acontece? Igual bem o Leandro explicou, vocês têm essa concepção de calibrar ou ensaiar não quer dizer que o seu equipamento está em perfeitas condições ou que ele está medindo correto. Vai ser comparado valores. Então, o que acontece? A partir dessa situação, quando a gente identifica, por exemplo, os fabricantes, eles dão as especificações relacionando a perda de vazão, a compensação de fluxo e função da vazão, né? Então, por exemplo, eu tenho dois vitros por minuto, minha bomba tem uma contra-pressão de 60 polegadas de coluna d'água, por exemplo. Então, a gente põe na bancada e faz esses testes que o fabricante está declarando, né? Que ele atende. Então, vamos supor que nesse trajeto você tem, a bomba pode ter vazamento, diafragma furado, bateria ruim. Então, a gente entende aqui que para higiene ocupacional eu não posso ter desvios da bomba, tem que trabalhar dentro de uma exatidão. Apesar de não ser metrologia legal, os equipamentos tem que estar medindo corretamente. Não tem sentido entregar uma bomba ou qualquer outro equipamento de higiene ocupacional que não esteja dentro da tolerância de norma ou de fábrica, né? Então, a gente faz esses reparos, trabalha com alguns fabricantes e faz a correção das bombas. Agora, é natural que tem bomba de amostragem que está no mercado que é impossível, que o fabricante não te dá informação nenhuma, está totalmente fora o projeto de consenso que diz essa ISO de fabricação, a 3137. então, não tem muito o que fazer. Então, a gente gera geralmente um relatório para o cliente falando, olha, essa bomba que você tem é de baixa qualidade e não permite, o projeto dela está errado, então, não tem muito o que fazer. Mas, isso é a minoria. Então, eu pego os fabricantes tradicionais, as bombas são boas, de boa qualidade, então, não tem tido problemas para fazer o reparo, manutenção para elevar, voltar aquela bomba para a especificação de fábrica, e que vocês não tenham problema com o volume amostrado. Acho que é isso. Respondeu? Era essa a pergunta, não? Era isso mesmo. Era isso mesmo. Agora, o importante, Rodrigo, em relação a isso aí, a gente ter a reposição de peças originais. Por que isso é importante? Porque boa parte das bombas possuem segurança em prínceps. ou seja, a bomba, o circuito dela não é capaz de gerar uma ignição em determinadas áreas classificadas. E se fizer essa reposição não original, ou seja, você pode ter o volume correto, mas ele perde a intrínseca. Isso, a segurança intrínseca do equipamento. Então, isso é importante o cliente observar, porque é muito comum você, até a diferença de custo, por exemplo, você vai pagar uma bateria com segurança intrínseca, 800, mil reais. Eu venho na Santa Figênia, a mesma bateria custa 30 reais. Então, tem cliente que é comum fazer esse tipo de reparo que também acaba com a certificação da bomba. Então, todo aquele trabalho que foi feito de segurança, que ela não gera para isso, para ser um item de segurança, então, ela se perde totalmente. Olha, agora de curiosidade minha mesmo, chega muito a gambiarra de bomba para você? Igual o que você falou, da bateria substituída por uma de 30 reais, tem mais alguma coisa que as pessoas fazem que dá um jeitinho brasileiro? as bombas. Bizarra? É. Chega esse grosso. Ah, chega bastante bizarrice aí, corta filtro com meia, por exemplo. E por aí vai. Já tem bastante aqui. Dá para fazer um livro já. Esse daí é bom, na verdade, esse daí dá para juntar, porque a gente também tem algumas coisas que a gente vê que é bom de anotar para repetir, na verdade. Pois é. Não, tem bastante. Pode fazer uma galerinha de fotos aí para vocês e a gente manda os premiados. Legal. Alexandre, você falou o negócio das bombas, é muito interessante mesmo. Então, assim, a questão desses ensaios que vocês fazem, né? Então, assim, como dicas, até pelo seu conhecimento vasto aí desses ensaios e para eu ter ido nas fábricas de empresas renomeadas, dicas que você daria para o pessoal na hora de escolher sua bomba, principalmente na hora de mandar para vocês aí, não ter problema, porque eu vejo uma, que às vezes, assim, um conceito que alguém me vira, ah, mandei minha bomba para calibrar e ela não deu calibração. eu sou meio crítico com isso aí, que eu não gosto muito, porque não existe essa questão da calibração, quer dizer que ela está com algum defeito que precisa ser consertado ou é um defeito de projeto mesmo que nunca vai conseguir atender os resultados porque ela foi mal projetada, ela não tinha aqueles fins específicos. Então, assim, o que você daria de dica para o pessoal hoje na hora de avaliar, igual você mencionou aí, grandes fabricantes, SKZ, SKC, etc., essa daí está todo mundo cansado de saber, mas a gente está vendo aqui alguns fabricantes nacionais, alguns fabricantes de outros locais de marcas até há pouco tempo desconhecidas, vocês também vão começar a fabricar agora, então, assim, quais são as preocupações que vocês estão colocando para começar a desenvolver e o que o pessoal tem que estar ligado, assim, olha, a bomba tem que ter isso, isso, isso aqui para que realmente funcione bem e eu encontre um gato por lebre. Sim. O primeiro é o conceito que tem que ter, Leandro, é o seguinte, o laboratório, pelo que seja o melhor laboratório, ele não chancela equipamento ruim, então, ou seja, projeto bom vai aparecer resultados de calibrações boas, os resultados vão ser bons. projetos ruins sempre vão ser ruins. Então, o que acontece? A calibração, ela é uma parte do contexto da fabricação, então, ou seja, se a concepção ficou boa, as normas em linhas gerais, eles tratam a calibração como o quê? Testes periódicos para ver se o projeto realmente continua bom. E aí, tem cliente que compra equipamento ruim para quê? Falar, vou mandar, vai ter RBLE e os dados são ruins, não adianta, o laboratório, mesmo que seja bom, ele não vai chancelar jamais o equipamento com fabricação ruim. Então, esse é o primeiro ponto que o cliente tem que saber. O segundo, ele tem que aprender a ler os manuais e as especificações. Você quer ver um bom exemplo disso aí? Você pega aquela bomba BDX2 da GILI, bomba ótima, excelente, funciona bem para quê? Para propostas que ele foi fabricado. Não é para higiênico passional. Então, chega aqui no Brasil, o vendedor muda esse percurso que o fabricante lá no estrangeiro fez, ou seja, e as pessoas aceitam, o preço está baixo, vamos embora. Então, primeiro requisito, ele tem que fazer menção de fabricação a ISO 13137. E pedir, a gente tem que ter a segunda questão. Esses, os testes, ele jamais pode ser chancelado por um higienista, porque é muito comum falar, pega um higienista de renome, ele aponta o dedo lá e fala que a boa é boa. Nem sabe, não tem a competência. Essa competência é do Inmetro ou dos laboratórios que ele é utilizado. ou seja, por mais competência que aquele higienista tem, ele é competente na higiene ocupacional, não na fabricação do equipamento. Ou seja, vamos ler o que as normas dizem, vamos buscar o que o Inmetro diz e tudo mais. Vamos se respaldar nas normas, no que está escrito e não nas palavras. Essa é a segunda. e o terceiro tem que sempre desconfiar, porque essas bombas, você viu que tem circulado, as que estão sendo fabricadas aqui no Brasil e está rodando até em muitos grupos lá que a gente vê de mídia social, tudo, bombas de aquário. Jamais poderia ser feita uma bomba daquela que não compensa fluxo, que tem outra, ela é ótima, mas é para oxigenar a água do aquário, não é para a higiene ocupacional. Então, sabe a mesma situação. Então, o cliente tem que ter essa, acho que é um trabalho que a gente vai ter que fazer nas escolas, acho que vai a média, isso a gente não consegue resolver tão rápido, porque faz parte da cultura do brasileiro, eu vou pagar pouco, vou pagar barato e me resolve o problema. Então, a gente tem que ser crítico e ter noção com as normas de que se fabrica os resultados, saber a competência de quem julga a bomba, isso é bom ou ruim, para procurar o profissional correto. Eu acho que essa é a dica, confiar no que está escrito, não no que se fala. Legal. Alexandre, acho que só para, a gente já está rendendo bastante, só para direcionar o final, aqui na Analítica, pelo menos a gente faz análises químicas, mas muitas vezes a gente atende um cliente, a gente tenta evitar fazer análises, porque muitas vezes é desnecessário, ele vai jogar dinheiro fora. Então, seguindo essa mesma ideia, eu sei que ele também é contra um pouco o que os serviços oferecem, mas o que o seu cliente, o pessoal que tem a bomba, deve fazer para manter a longitividade da bomba, para conseguir manter a qualidade, o que a pessoa pode fazer antes de enviar para crompar, para fazer qualquer procedimento. Boa pergunta, é excelente, eu acho que a gente tem que trabalhar em cima da verdade, a linha reta sempre é o caminho mais curto, então, não tem obrigatório, Eduardo, de você ensaiar a bomba, ou calibrar, não existe isso aí, não tem essa, mas ela faz parte da boa prática, então, ou seja, é a mesma coisa, vamos supor que você comprou, sei lá, um carro qualquer, um Honda Civic, um exemplo, esse Honda Civic, a Honda vai te dar três anos de garantia, se você dá na mão de um garotão, esses três anos, em um ano, o carro já está todo estagado, se você dá na mão de uma pessoa que cuida desse carro, esse carro vai durar 20 anos e não vai dar um problema, né? E para os equipamentos, é a mesma situação, se é aquele cliente que trabalha dentro de uma siderurgia, algum, onde você tem situações, é um ambiente muito agressivo, você usa muito, pratica muito a higiene equacional, você faz, porque com a calibração, você, você comparando com o calibrador, você tem um parâmetro da bomba, para ver se ela é estável, para ver se ela, fazendo um teste simples, aí você vê. Agora, é natural, você não precisa ensaiar a bomba todo ano, cada seis meses, não existe essa necessidade, não tem nada escrito, que você precisa calibrar ou ensaiar todo ano ou todos os seis meses. O importante é que você dê confiabilidade para a sua medição, né? Então, o que a gente faz? Revisões preventivas, troca filtro da sua bomba, que geralmente esses filtros ficam externos. Então, pelo que a gente tem visto aqui no laboratório, mais de 80, 70, 80% dos problemas, o que é? São mecânicos, pessoal que não está ali, não troca filtro da bomba, os externos mesmo, e não põe a bomba para carregar. Então, se fizer essa rotina de manter a bomba direitinho, fez ali, troca filtro, que é barato, são peças baratas, faz a carga regular, porque apesar dessas baterias novas ser menos suscetíveis, menos suscetíveis à memória, elas também têm esse problema, né? Então, é só cuidar, faz a preventiva e acompanha o jeitão da bomba ali, como que ela está se comportando, do próprio calibrador. Se você observou coisa, comportamento diferente, um barulho maior ou a autonomia está menor, aí anda para o laboratório, mas não tem aquela necessidade de ser rígido, né? Porque, Rodrigo, é importante o cliente saber que a calibração ou o ensaio, ela chancela e valida o passado. Ela não é um... Ela não valida o futuro. Então, ou seja, se chegar lá e o resultado da bomba estiver ruim, quer dizer que tudo que ele fez no período para trás está errado. O que eu vou fazer? Então, ele tem que tomar cuidado para não chegar e falar pô, passou um ano, o que eu fiz? Está tudo errado, meus amores. Então, essa consciência que o cliente tem que ter, que tanto a calibração quanto o ensaio é uma ferramenta que valida o passado e não chancela o futuro. Não é um... Ah, vou calibrar aqui, daqui um ano eu vou ensaiar, vou calibrar, não é bom? Enfim... Vai estar ok, né? É uma ferramenta que valida o passado. Essa daí, eu acho que vai ter gente aqui, quem está assistindo ou escutando esse podcast aqui que vai ficar com dor no coração e um aperto aqui agora, não é por nada não, porque é bem pensado, né? que ela está te dando o que aconteceu para trás, para frente, não é segurante de nada. Exatamente, essa é a ideia. Então, o cliente não é que valida o futuro, valida o passado. Será que o que eu fiz aí ficou legal? Minha bomba está com um problema, há um ano eu amostrando o benzena, e aí, o que eu faço com essa amostra de um ano que passou? Então, eu acho que esse é o pensamento que tem que ser sobre calibração. Agora, eu vou adiantar que o Leandro vai roubar essa frase sua para ele agora, ele vai falar muito isso de frente. Mas eu vou referenciar o Alexandre, a calibração te dá o passado, não chancela o presente, por Alexandre fascina. Vou usar essa daí. É isso aí, uma ferramenta para validar o passado. eu acho que é isso aí. Rodrigo, nós já temos, eu acho que até a hashtag desse episódio aqui, então, do podcast. Então, eu vou pedir, então, quem está assistindo esse podcast, chegou até aqui, Alexandre, eu vou falar o seguinte, comenta, quem está vendo no YouTube, comenta nos comentários, hashtag, calibração, mostra o passado. Como é que é a frase que você falou? ela não valida o futuro, ela valida o passado. Então, vamos lá, hashtag do episódio, calibração valida o passado. Essa é a frase aqui, eu quero ver quem chegou até agora aqui, quase uma hora de podcast já, mas aí eu quero ver quem de até agora por que essa daí doeu. Então, comenta aí embaixo, hashtag, calibração valida o passado. Essa foi muito boa. Pois é, acho que é isso aí. A gente, o trabalho, Leandro, tem muito para mim, para vocês, então, eu acho que essa questão da calibração, a gente tem que ser claro e objetivo com os clientes. Não vai faltar serviço porque é falar, não, é obrigado. Não, não tem essa obrigatoriedade, você tem que tratar bem do seu equipamento e faz isso aí regularmente. Quem está preocupado com a saúde do seu trabalhador, ele vai ter o seu equipamento, igual tem no carro, você vai trocar lá o óleo, tem os 10 mil, mesmo que, tem aquelas manutenções e quem cuida bem do equipamento, quem pratica a higiene, faz essas manutenções corretamente. Então, não precisa se preocupar muito não. Tudo aí, show de bola. É isso aí, né? Isso aí, legal, é isso aí. Olha, muito obrigado pela participação, acho que se deixasse aqui a gente faria mais duas horas fácil, de calibração, bomba, acho que já deu para dar uma boa apertada nas pessoas aqui, dar uma acordada nelas. Pô, imagina, já que com o coronavírus estão falando já um mês direto aí, com o vírus invisível, imagina a gente falando de bomba aqui, vai bastante tempo aí, Dá para, tem muito assunto aí, né? Nossa, acho que a gente tem que marcar uma série, só sobre podcast, só sobre bombas, hein? Quem sabe? É, tem bastante assunto, tem bastante assunto, né? Bom, mas acho que é isso aí, espero que a dúvida tenha sido, mas você vê se tiver alguma dúvida que ficou, encaminha para a gente aí que vai ter o maior prazer de ajudar, vendo, contribuindo que pode, né? Isso, para fazer o jabal, Alexandre, pode falar, site, como achar a Crompac aí se precisar de vocês, a gente que localiza, isso, pode ir no, Crompac.com.br e segue a gente lá no Instagram, porque é até melhor no Instagram que a gente faz os descontos, promoções ali, tem usado bastante o Instagram, né? Então, quem está seguindo a gente, começamos a postar algumas coisinhas lá e alguns vídeos explicativos, né? Dá a tendência agora que a gente faça mais vídeos explicativos, falar sobre as normas, fabricação, calibração dos equipamentos, para gerar esse conteúdo para os clientes ter esse discernimento, né? Do que que pode, o que não pode. E a gente, como laboratório acreditado, tem que ser, tem que ser o braço, a capilaridade do inércio aí, né? Então, e tem que procurar ajudar para a gente desenvolver o nosso país de alguma forma, né? É ótimo. Mas procura a gente lá no Instagram, hashtag Crompac lá, acha a gente e está por lá. Ótimo, então. Então, gente, segue a gente, segue a Crompac, segue a Analytics Brasil também, quem nos segue, segue o Leandro Magalhães e acho que ficamos por aqui. hoje. É isso aí. Obrigado, Alexandre. Valeu, foi muito bom o podcast. Valeu, Rodrigo. E, turma, nós estamos aí todo dia com muito conteúdo para todo mundo. É isso aí, Leandro, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, tá? Parabéns para vocês aí pelo sucesso aí, tá bom? Um abraço aí. Obrigado, valeu, gente. Abraço. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.